Agora, Braulio, eu queria que você me dissesse uma coisa de fato do seu coração. Opa, vamos lá. Eu ando sincero ultimamente, bastante, mais do que nunca, cada dia mais. Mais do que nunca, né? Graças a Deus. Muito bom. Eu não vou fazer a pergunta não, eu vou deixar os nossos áudios abertos e vou só dizer o seguinte. Sim. O que você acha que um mendigo quer mais na rua? Veja lá. O que ele quer? Pode, pode, pode. 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 Eu nunca vi um milagre mesmo. Eu nunca, não. Olha, a essa altura, se o cara levar o copo, ele diz, pode levar, porque a diversão já valeu para ele. Ele foi tão alegrado. Ele foi tão alegrado. É interessante. Esses caras estão fazendo mágicas muito legais. Extraordinárias. Extraordinárias, cara. Fala nisso, eu não sei nem onde anda mais o Cris Angel. O Cris Angel, o David Blaine também. Todo mundo sumiu. O Copa Field vive, mas não aparece mais, né? Deve ter sumido. Mas eles estão fazendo agora? Eu também acho. Eu estava tentando. Isso, conseguiu. Conseguiu. Agora que eu fui pegar. Demorou para descer aqui. O Copa Field fez tanto que... Sumiu, sumiu. Conseguiu. Isso. O nosso maior mágico. O que fez a sua maior mágica? Desapareceu. E aí, o que aconteceu? Nunca mais voltou. Nunca mais. O Cris Angel se tornou um. Não é isso que ele queria ser? Um Angel? Um anjo? É. O Cris Angel é fantástico. O Cris Angel virou um. Atravessa vidro. É, é, é. Rapaz, esses... E o que está rolando agora é dessa simplicidade do copo. É. Uma coisinha assim, de nada, na mão. Não tem muita onda, né? É. O Copa Field fazia umas produções. É, bonde. Subiu o trem, trocou por elefante. Fazia o avião desaparecer, puxava aquele lençolzão. É, o cara agora com um copinho, bro. É. Com um copinho ali de café. Na tua frente, no ambiente, sem controle, as mágicas vão acontecendo. Vão acontecendo. Perfeição de realização cada vez maior. Mas eu vou ser sincero, Caião, eu firo no lugar do mendigo ali a moedinha. Eu acho que com aquelas moedinhas ele come... Ele faz uma refeição completa. Ele compra muitos copos de chocolate. É, claro. Então faz uma refeição, um pãozinho. Claro, claro, claro. Vai bem.